Música É uma sensação inexplicável. Não tenho o que dizer, só tenho que agradecer meus companheiros que me deram apoio, me ajudaram. Graças a Deus. Graças a Deus deu tudo certo. Saímos com a vitória. E agora não pode parar. Ganhar cada vez mais. Pra continuar. E cada vez mais vitórias. Música Vem pra Fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.